Quero falar com você hoje sobre comportamentos em tempos de crise. Você é preparado para poder passar por uma crise? Será que você é preparado? Será que nós somos preparados? Será que o brasileiro é preparado para passar por crises? Olha, o que eu tenho visto, normalmente, como eu trabalho em empresas, é que dentro de uma empresa que tem um sistema de gestão, aonde você tem um plano de emergência, e você tem um plano para trabalhar em tempos de crise, o gerenciamento de crise que a gente fala, nós sofremos demais, porque o brasileiro não tem no DNA dele essa questão de ser treinado desde a infância para lidar com crises, não é. Normalmente, o brasileiro, na hora que chega no momento de crise, até que ele comece a se enquadrar para poder lidar com essa crise ou essa emergência, muita coisa já aconteceu, muito tempo já se passou, e as perdas, com certeza, serão elevadas. O que a gente precisa para poder vencer essas crises? Primeira coisa é não ter desespero ou desesperança. Esse é o primeiro ponto. Que quando a pessoa entra nesse processo de desespero, ela começa a passar por etapas ou não cumprir minimamente aquilo que ela foi treinada. E aí tudo piora, tudo piora. Um outro ponto importante é o imediatismo. Muitas pessoas querem ser heróis e aí saem fazendo automaticamente, achando que aquela ação é a melhor ação ou uma ação que foi tida em outro local, ela quer replicar naquele momento e muitas vezes aquela ação não vai adiantar naquela região ou naquela situação. Então o imediatismo também é uma situação. Outra coisa, cumprir tabela. Eu vou fazer isso porque isso aqui está escrito e todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Qual que é o motivo que você está fazendo isso? Isso aí vai gerar que tipo de consequência? Ou vai gerar que tipo de controle? Vai gerar que tipo de minimização da perda? É isso que a gente tem que olhar. Não só fazer por fazer. Outra coisa importante, inconsistência nas ações. Puxa vida, faz um monte de ações que muitas vezes se repetem, ela não tem, a abrangência dela pode ser superficial, então não vai atender a expectativa, não vai ter o reflexo necessário que a gente precisa. Enfim, ações inconsistentes. O que acontece em meio a crise são os choques e entreveiros. Entreveiros, discórdia, não contentamento. Isso acontece muito entre as pessoas que estão diante de uma crise. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não são preparadas para lidar com crises, com emergências. Quando que você é preparado? É quando você é treinado exaustivamente, quando você exercita isso o tempo todo. Crise disso, crise daquilo. As ações são essas, você exercita o controle dessas ações, a implementação da ação. É assim que funciona. E nós não somos, não somos preparados para isso. O brasileiro não é. Você concorda isso comigo? Se você concorda com isso, deixa aí o seu comentário e também diga que tipo de ação que a gente deveria fazer nas escolas, nas empresas, nas residências, nos bairros, enfim, nos ambientes sociais que poderiam melhorar isso. Ah, mas o Brasil não precisa disso, Romildo. O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus, que não tem tragédias naturais. O quê? Não tem tragédias naturais? Será que é isso mesmo? Esse cenário está mudando. Outra coisa. Dificuldade em olhar para fora da caixa. Normalmente, quem está envolvido na crise ou na emergência precisa ser chamado a atenção para que olhe de forma... Eu digo hoje em dia, antigamente a gente falava visão sistêmica, visão periférica, visão 360 graus. Hoje eu já digo o seguinte, visão de helicóptero, visão satélite, que você olha de cima tudo, de cima e de forma geral e abrangente, alimentando o seu sistema, retroalimentando o seu sistema e com os recursos necessários que você tem. Então a visão é de helicóptero hoje em dia. Outra coisa importante. O que a Bíblia diz a respeito de crises e de emergências? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Vamos ver? Minha esposa disse uma frase que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Foi preciso o inimigo microscópico, invisível aos olhos, para que todo mundo ouça o grito da natureza e o alerta de Deus. E o que a Bíblia fala sobre isso? Eu fiz uma breve pesquisa e ela fala muitas coisas a respeito desse momento que a gente está passando. Mas eu queria deixar um versículo aqui com você. Esse versículo está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, Por fim, se tudo que a gente fizer não nos deixar seguros para executar aquelas ações, a gente tem o direito de se recusar a fazer aquilo, de não se expor àquelas ações, porque alguém tem que estar na linha de frente. Alguém tem que estar. A gente fala assim numa guerra que é o soldado que vai lá, né? Normalmente o soldado é jovem, é forte, tem energia, tem preparo físico e vai se expor lá na frente, na frente de todos os comandantes, na frente de todos aqueles que têm uma certa bagagem, que estão na estratégia, no tático e operacional, é quem está lá na linha de frente. Outra coisa, você precisa ser, como eu já disse ali na frente, herói? Não. Você precisa fazer as coisas acontecerem a qualquer custo? Não. Você precisa ser desobediente? O que a Bíblia diz sobre desobediência? Puxa vida, não. Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? Eu queria encerrar esse vídeo para alertar essas questões dentro de nós e que os empresários, que as empresas, que as pessoas, de uma maneira geral, as famílias entendam que precisam se preparar para as horas ruins, que a própria Bíblia diz, os momentos ruins, o dia mau. Claro que tem outra interpretação bíblicamente, mas eu digo, nas horas de crise, nós precisamos estar preparados e ter os equipamentos, tanto os equipamentos de proteção individual quanto a estrutura física de uma sociedade, de uma cidade, de um governo, de um país para lidar com essas crises. Se eu perguntar para você, uma epidemia como essa, uma pandemia, fazia parte do seu sistema de gestão, dos seus cenários de risco, do seu plano de emergência? Com certeza não. Com certeza não. Agora a gente tem que repensar tudo isso. Segurança é assim que se faz e eu faço.